Boa noite, pessoal. Bem-vindos, vamos aguardar o pessoal chegar na sala, né? Uns minutinhos, faltam dois minutinhos para as sete horas, que é o nosso horário combinado. E, enquanto isso, a gente permanece em vibração, a gente mantém os nossos pensamentos elevados para que a espiritualidade possa nos ajudar nas nossas questões pessoais, nas nossas reflexões a partir desse tema proposto de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite, Maria Inês, Joseli, Mena, boa noite, Hermínia, opa, boa noite, Alexandre, ô, saudade, Ana Paula, Robson, Fátima, boa noite, pessoal, bem-vindos. Vamos aguardar uns minutinhos ainda, tá? Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Oi, minha amiga, como é que tá? Boa noite, Rosana, Viviane, Ana Job, Renata, Márcia, Dini. Boa noite, pessoal. Sabe uma coisa que eu não consegui fazer até agora? É colocar uma música de fundo pra gente com qualidade. Eu já pedi ajuda pros universitários, falei com o Ivan, né? Porque o Ivan tem experiência também gravando lives pelo Cefife. Tem colocado música nas lives dele. Ele me ensinou e eu não consegui. Eu coloquei uma música agora. Se vocês estiverem ouvindo, vocês me avisam. Se não estiverem também, vai ficar pra próxima. Porque daí eu já não consegui fazer, né? Tô tentando de todas as maneiras. É que às vezes eu coloco a musiquinha de fundo pelo celular e não fica legal, gente. Porque depois eu vou ouvir a live, né? E verificar ali a qualidade do som. E parece que o som oscila, sabe? Sobe a música, desce a música, sobe a voz, desce a voz, né? Então fica meio complicadinho a gente calcular, equalizar esse som por trás da voz, né? Se vocês estiverem ouvindo música agora, então, aí, vocês me dão um toque, tá bom? Boa noite, Luiz, Luiz Rogério, Isa. Nossa, Isa, quanto tempo eu não te vejo, hein? Mariana, boa noite a todos. Bem-vindos. Maria Isabel. Se estiverem ouvindo música, me avisem, tá, pessoal? É sinal que deu certo alguma coisa aqui. Se não tiver paciência, vai ser da próxima vez, tá? Oi, Viviane, vai ficar pra próxima. Eu vou estar, só tô eu ouvindo essa música aqui, é bonitinha, viu? É um toquezinho de violão, uma gracinha. Vai ficar pra próxima pra vocês. Eu vou manter ela aqui pra mim porque ela me ajuda na inspiração, tá bom? Mas eu vou ficar a desejar nessa. Boa noite, Hermínia. Boa noite, Célia. Bem-vindos todos à sala. Deixa pra próxima, né? Tudo bom, Edson? O Edson ainda tá ouvindo bem baixinho, hein? Olha que maravilha. Quem sabe eu aumentando aqui um pouquinho o som. Deixa eu tentar aumentar. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Pera aí. Se vocês ouvirem, vocês me falam, tá? Eu também não vou deixar num tom muito alto, que daí me atrapalha a concentração, mas vamos lá, né? Ai, meu Deus. Não tá ouvindo também, né, Isa? Eu aumentei um pouquinho agora. Se vocês ouvirem... Ai, me avisam. Boa noite, José Antônio. Bem-vindo. Maravilha, gente. Agora estão ouvindo? Vocês estão brincando? Que maravilha. Acho que eu consegui. Ai, que legal. Que bom. Nossa, eu tava... Tô suando pra colocar essa música sem dar interferência, viu? Maravilha. Então, agora, né, ao som dessa musiquinha suave, vamos para a nossa prece inicial. Eu coloquei essa música online aqui, através do YouTube. Se não... Se de repente aparecer uma propaganda, eu paro ela, tá, gente? Porque as baixadas, baixando a música no PC, eu também não consegui. Então, vamos tentar agora online, mas ficamos no risco aí, tá bom? Qualquer coisa eu desligo a propaganda e depois a gente volta, tá? Vamos fechar os nossos olhinhos, pensar em Jesus, aproveitar esses momentos que estamos juntos com muita alegria. Aproveitar a oportunidade de sintonizar os nossos corações com o alto, com Jesus, com os nossos amigos espirituais que torcem por nós. Que, neste planejamento reencarnatório, nos acompanham desde as suas formulações. E falar com Jesus e com Deus, nosso Pai. Querido Mestre Jesus, Neste momento pedimos, querido irmão, que esteja entre nós. Aqui reunidos, com os corações desejosos, de mergulhos mais profundos, de consciência, à luz da doutrina espírita, à luz do conhecimento da reencarnação, da imortalidade da alma, que restabeleceram todos os teus ensinamentos, querido irmão, como nos havia prometido, com o Consolador prometido. Aqui juntos, pedimos a tua presença entre nós. Como nos momentos de outrora, onde sentíamos o teu amor, estando encarnado entre nós, através das tuas palavras, do teu olhar, de todos os teus sinais, das curas do corpo e da alma. Pedimos, querido Jesus, que permaneça conosco, auxiliando a cada um que, neste momento, se une com o desejo sincero de refletir e, cada vez mais, se transformar. E pedimos a ti, pai amado, criador de todas as coisas, com infinita misericórdia e amor, a tua bênção para iniciarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Muito bom. Vamos lá, então, pessoal? Bom, hoje eu fiz aqui um roteirinho, tá? Para eu não me perder, então vou estar acompanhando esse roteirinho também. O que eu queria trazer para vocês, para iniciar as nossas reflexões nesse tema sobre os nossos filhos são espíritos, né? Eu queria trazer que, através da doutrina espírita, hoje, nós já temos conhecimento de que nós somos espíritos num processo de evolução que se dá através de reencarnações sucessivas. Sabemos que a alma não é gerada junto com o corpo, então, quando nós geramos um filho no ventre, engravidamos, né? Papai e mamãe engravida, e gera um filho no corpo físico, ele não está recebendo um espírito que é gerado junto com aquele corpo. O espírito que anima aquele corpo o precede em muito, em diversas outras reencarnações. Essa é mais uma oportunidade que esse espírito tem de reencarnar, de reconstruir, de reformular. E isso nós vamos ver hoje, nós vamos refletir um pouco sobre isso hoje, tá? E a família, ela também não se constitui ao acaso. A família se constitui através de espíritos que por alguma razão planejam o reencarne juntos ou se atraem por afinidades, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, não existe uma família constituída ao acaso, gente. O que hoje nós sabemos pela doutrina espírita, como terceira revelação, como o consolador prometido por Jesus, que vem explicar e restabelecer todas as coisas, nós sabemos que a família é um grupo de espíritos que se encontram no meio físico, essa família encarnada, né? Na encarnação física, corpórea, é um grupo de espíritos que se encontra no meio físico para renovar e reconstruir. Muitas vezes, essa família não se constitui de forma harmoniosa, aliás, muitas vezes não. na grande maioria de nós, nós temos dificuldades, rusgas no cotidiano, algumas mais graves, outras mais tranquilas, outras diferenças de relacionamentos mais simples, mais fáceis de lidar. Com alguns espíritos dentro deste mesmo núcleo familiar, nós temos afinidades maiores e com outras maiores dificuldades. Então, há espíritos na condição de pais, na condição de filhos, na condição de irmãos, que muitas vezes nos trazem grandes sofrimentos de relacionamento, no relacionamento. São antagonistas ou até como nós vamos refletir daqui a pouco, pessoas que revelam as nossas próprias características, porque nós muitas vezes temos um desentendimento exatamente porque somos iguais, porque pensamos igual, porque vibramos igual e projetamos no outro as nossas expectativas conosco mesmo. Então, aquilo que a gente não consegue transformar na gente, a gente projeta no outro através de um processo de curto-circuito aí da culpa interna que o espírito carrega, tá? Então, muitas vezes também, nesses relacionamentos mais difíceis, a gente fica até fantasiando substituir essas pessoas desse relacionamento, porque seria mais fácil substituir elas por outras mais simpáticas a nós, para que a gente pudesse ser feliz, do que a gente se elaborar, se trabalhar no relacionamento para reconstruir, né? Um ponto que eu acho que é o ponto inicial que a gente precisa relembrar aqui nas nossas reflexões hoje, falando sobre reencarnação, é que uma reencarnação, ela é planejada para dar certo. É como uma viagem, né? Que a gente faz para algum outro lugar, ninguém planeja uma viagem de férias ou a trabalho, né? Ninguém planeja uma viagem para dar errado, a gente planeja para dar certo. Agora, imaginem uma viagem de 90 anos aproximadamente, que é a viagem que o espírito faz dentro de um meio físico, um planejamento reencarnatório aí de 80, 90 anos. Então, ele não vem sem um planejamento, ele não vem sem recursos, e ele não planeja nada para dar errado. todo planejamento do espírito é feito com base nos recursos que ele possui internos, nas possibilidades que ele tem de sucesso, de alcançar os objetivos da reencarnação, e sempre com vistas ao bem dele, desenvolvimento dele, e de todos, do meio onde ele vai estar inserido. Então, através de uma troca de amor e troca de experiências, nós planejamos uma reencarnação para o sucesso, para dar certo, para ficar bem, para evoluirmos, né? Então, existem relacionamentos, né, que muitas vezes dentro desse planejamento reencarnatório, são relacionamentos difíceis, relacionamentos com grandes marcas doentes do passado, mas esse relacionamento não é planejado para dar errado, ou seja, para que a gente saia dessa reencarnação com o mesmo rancor, com a mesma mágoa, com o mesmo ódio do passado, que são os laços que nos unem a esse espírito de um passado delituoso ou doente. Não é esse o planejamento. Nós não planejamos permanecer da mesma forma doentia, no sentimento adoecido, que a gente chegou na Terra. A gente planeja a viagem da reencarnação para dar certo, ou seja, para reconstruir estes laços com estes espíritos. Então, quando a gente, por exemplo, tem um relacionamento difícil, muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não vou mais olhar na cara do fulano, não é mais meu filho, eu não considero mais meu pai, minha mãe, não é meu irmão, não vou olhar mais na cara, né? E rompe o relacionamento. Evidente que há momentos em que a gente precisa ter um distanciamento para respirar. porque existem certas situações, certos relacionamentos que estão tão adoecidos e que a gente está tão desnutrido de recursos por estar desgastado naquele momento que a gente continuando muito próximo ou só insistindo no relacionamento, a gente corre riscos de piorar ainda a situação, tá? Mas isso por quê? Porque de alguma maneira nós nos deixamos envolver naquelas vibrações, porque de alguma maneira nós estamos enfraquecidos nos sentimentos nobres que são recursos que nós precisamos, muitas vezes nós estamos sem observar profundamente a nossa própria intimidade, perceber os recursos que a gente tem. Eu costumo comparar como se a gente tivesse que fazer uma travessia da ponta de uma praia para uma ilha, uma travessia não muito grande, mas também não muito pequena, uma travessia que demanda recursos, inclusive de um barquinho, e a gente não monta nesse barquinho para chegar na outra ponta na ilha sem remo. A gente entra no barquinho com remo, a gente entra no barquinho com os recursos que a gente prevê que são necessários para alcançar a finalidade, ou seja, chegar na ilha. A viagem da reencarnação é da mesma maneira, a gente faz um planejamento com recursos, a gente traz o remo, traz o GPS, traz a água, traz todos os recursos que a gente precisa para chegar na outra ponta, num lugar planejado, mas muitas vezes a gente esquece onde pôs esses recursos, vai procurar o remo, não acha, fica nervoso porque está com uma onda mais forte, com uma tempestade no caminho, né? A reencarnação é assim, às vezes a gente precisa dar um tempo, respirar, retomar energias, pedir amparo à espiritualidade através da prece para encontrarmos esses remos dentro de nós e seguirmos dentro da proposta do nosso planejamento reencarnatório. Então, evidentemente que há momentos que nós precisamos respirar, né? Mas, é para retomar depois esse relacionamento, esse contato, né? Porque nós não planejamos vir para uma reencarnação com alguém com quem a gente tem dificuldade e passar o resto da reencarnação sem olhar na cara dessa pessoa. A gente não planejou reencarnar para realimentar lá seus doentes, mas para ressignificar. para reformar esses laços. Agora, a base do amor. Por isso, essas pessoas vêm dentro da nossa família, dentro de laços tão próximos de parentesco corporal, tá? E outro ponto que eu queria colocar é o seguinte, muitas vezes nós nos sentimos ou alguém dentro do nosso lar que nos traz uma grande dificuldade de relacionamento numa sensação constante de ameaça. Nós vamos ver depois, mais para frente aqui, uma história que está na revista espírita de 1866, tá? Então, nós vamos perceber a influência, a força das memórias a nível de sensações para o espírito, né? Então, há pessoas que muitas vezes estão dentro do núcleo familiar, seja eu, seja o companheiro que convive comigo, que se sente em constante ameaça, né? É uma questão vibratória da qual a pessoa não pode se furtar simplesmente porque ela compreende, muitas vezes ela é espírita, ela compreende a doutrina espírita, ela compreende a reencarnação, ela compreende o papel da reencarnação na vida dela, ela compreende a necessidade de ressignificar, mas ela se sente, ela tem as sensações ainda muito adoecidas, muitas vezes sensações de ameaça, a pessoa se sente ameaçada, se sente com medo, porque muitas vezes estamos reencarnados com espíritos que talvez nos causaram muito mal, ou vice-versa, o outro se sente em constante ameaça, se coloca em constante posição de retaguarda, de defesa, parecendo um porco espinho no relacionamento, exatamente porque nós, talvez no passado, tenhamos trazido tantos dessabores, tantas dores para esse espírito, que ele não consegue mais tecer uma relação de confiança conosco, e aí as nossas vibrações renovam em todos os contatos, na fala, no dia a dia, nas experiências do cotidiano, renovam nesse espírito as mesmas impressões do passado que ele inconscientemente não, ele sente, conscientemente ele não acessa essas memórias, mas inconscientemente ele sente, ele guarda essas sensações, então muitas vezes, muitos desses conflitos surgem porque nós estamos num processo de legítima defesa, estamos nos sentindo extremamente ameaçados, e vice-versa, às vezes o outro está constantemente se defendendo da gente porque ele está se sentindo ameaçado, né, o nosso alvo é ressignificar, por isso viemos juntos nessa família, tá, mas o nosso objetivo hoje, apesar de inúmeras possibilidades de tratar desse assunto, nosso objetivo hoje vai ser focar nos filhos, então a relação dos pais para com os filhos, a gente tem também muitas, uma faceta imensa de análise, de possibilidade de análise, por exemplo, da relação do filho para com os pais, isso vai ficar para uma próxima live, tá gente, talvez a próxima live que eu vou trazer para o Irma Francisca, seja exatamente nesse sentido dos filhos, a relação dos filhos para com os pais, tá, agora, nós podemos, nós vamos hoje focar nessa relação dos pais com os filhos, também tem a relação entre os irmãos, relação entre avós, tios, tias, pessoas agregadas ao lar, padrastos, madrastas, né, relações de agressividade, existe uma faceta, uma gama imensa de reflexão nesses relacionamentos familiares que são muito ricos e ricos e repletos de infinitas possibilidades, né, mas hoje o nosso alvo é a relação dos pais, pai e mãe para com os filhos, tá, e nós vamos tratar especificamente da questão da dificuldade nos relacionamentos, gente, vamos lá, vamos partir primeiro da análise que as dificuldades no relacionamento, elas podem ter duas origens, ou a diferença entre esses espíritos ou a semelhança, semelhança, sim, né, nós vamos ver isso daqui a pouco, semelhança, sim, e as diferenças, vamos começar pelas diferenças, né, então, quando eu estou me relacionando com o espírito dentro do lar, na qualidade de filho, e que às vezes ele é muito diferente de mim, ele tem outros, outras ideias, outros pensamentos, outros desejos, outra forma de responder, de, né, de, de, se expressar na vida, outros anseios, e que muitas vezes, muitos conflitos de relacionamento surgem, até depois que os filhos são casados, porque os pais criam expectativas com relação a esse filho, esses, esses relacionamentos com filhos muito diferentes, nos convida ao respeito, a construir o respeito ao diferente, né, então, muitas vezes, o meu filho, ele tem um pensamento completamente diferente do meu, no campo da sexualidade, no campo das expressões profissionais, no campo dos interesses, eu, muitas vezes, querendo que esse filho retrate uma postura ou escolhas que atendam a mim, ao meu anseio de vê-lo igual a mim, reproduzindo sucessos, ou até me superando nos sucessos que eu entendo como sucessos, surgem dificuldades de relacionamento, né, nessas diferenças, mas o convite do planejamento, da proposta reencarnatória com espíritos assim, diferentes de nós, é o respeito ao diferente, né, vamos pensar, é lógico que existem outras questões que são mais graves, que são desvios do espírito, que os pais precisam se posicionar, não com exigências fundadas no rigor, mas com amor, o amor não julga, o amor acolhe, o amor orienta, o amor é calmo e é paciente, ele sabe esperar o tempo do espírito, e ele ama o espírito pelo que ele é, não pelo que ele pode trazer de retorno, né, ama ele, assim, desse jeitinho, imperfeitinho mesmo, né, então, o amor supera tudo, e por mais que meu filho, muitas vezes, se mostre muito diferente de mim, e que muitas vezes me traga até muitos dissabores, discussões no lar, desavenças, porque ele é muito diferente de mim, essa é uma grande proposta reencarnatória, de eu aprender a respeitar o outro, respeitar a liberdade, me sentir em posição de igualdade como espíritos, não como pai e mãe, porque a gente não pode confundir isso, pai e mãe precisa ter autoridade, assumir papel de pai e mãe, senão a gente confunde e começa a agir como se fosse amigo, só amiguinho dos filhos, amigos dos filhos tem um monte aí na rua, eles precisam de pai e mãe, precisam de pai e mãe que sabem nortear, que sabem conduzir, que sabem colocar as coisas, né, as educações, com amor, sem julgamento, com orientação, orientação amorosa, que é o papel dos pais, espíritos, né, mas o amor supera tudo, então eu, ao mesmo tempo em que estarei conduzindo esse espírito, também me conduzo na minha própria senda de elevação, porque eu consigo trabalhar em mim, lei de igualdade, lei de liberdade, superar as dificuldades, de diferenças do dia a dia, porque passo a respeitar o outro, respeitar o diferente, e quando eu ensino, quando eu respeito o meu filho, nas diferenças que ele tem, eu também ensino este espírito a respeitar as outras pessoas, nas diferenças delas, inclusive a mim, né, é uma, uma via de mão dupla, né, em contrapartida, também temos outra faceta de dificuldade por diferenças, que são os filhos credores, o Emmanuel fala dos filhos credores, no livro da esperança, então ele fala que, são espíritos, que são credores nossos, de outras existências, por relacionamentos que nós tecemos com eles, e adoeceram, né, são instrutores da nossa reencarnação, nós aprendemos muito com esses espíritos, porque nós precisamos ensaiar o devotamento, ensaiar a abnegação, muitas vezes, relevar, calar, perdoar sempre, né, são filhos credores, Emmanuel fala que, nesse livro da esperança, ele fala que esses filhos, eles chegam ali, frageizinhos, imudecidos, né, cheios de doçura, a gente pega, recebe aquele bebezinho, tão doce, tão lindo, né, começa a, a tomar por ele, um afeto imenso, né, às vezes, gente, isso é um ponto importante, que a gente precisa abordar, às vezes, a gente já sente, uma certa repulsa, também, por esse espirituzinho, tá, que, às vezes, é um espirituzinho, que não, não é o credor nós, mas é nós que somos credores deles, e vice-versa, são os relacionamentos que adoeceram nas experiências anteriores, e, às vezes, a gente sente, ou também, porque nós, porque sabemos que ele é nosso credor, e sentimos uma ansiedade, então, são sensações que a gente sente, mas, o amor de mãe, de pai, se esforça por superar essas diferenças de sensação, e aí, esse pequenininho vem, vem pro colo da gente, se entrega, busca a nossa proteção, enxerga a gente como herói, né, a gente fica desarmado, né, eles passam a, a, a ser o objeto de todas as nossas alegrias no dia a dia, né, e eles começam, então, com o tempo, a se desenvolver, a crescer, né, recebendo os nossos caminhos, carinhos, recebendo tudo de nós, mas, de repente, eles começam a amadurecer um pouquinho mais, e examinar a nossa conduta, começam a nos julgar, fazer exigências, né, começam a, a querer governar os nossos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, nos sentimos, muitas vezes, até pressionados por esses filhos, né, e eles são filhos que realmente, é, é, no decurso do tempo, acabam tendo, tecendo conosco, relacionamentos que, também trazem muita dor, né, porque começam as cobranças, por mais amor que a gente dê, a gente não consegue encontrar ressonância nesse espírito, a gente não consegue encontrar um caminho de diálogo, não passa cinco minutos sentado junto a um café, começam discussões, começam brigas, desavenças, desentendimentos por mínimas coisas, né, esses são espíritos que estão reaprendendo na escola do mundo, com o nosso amparo, né, é, apesar de também trazer pra nós a oportunidade de reaprendermos, porque eles também serão inspetores da nossa conduta, são aqueles filhos que muitas vezes chamam a nossa atenção, falam, ah, mas você, você, você fala uma coisa, mas você faz outra, você é assim, a sua palavra é ríspida, você não me ama, você não mostra o seu amor pra mim, e quantas vezes a gente fica perdido diante desses relacionamentos com esses filhos, porque a gente fala, nossa, mas não há, não há o que eu faça pra esse espírito, que ele sinta que eu o amo, e muitas vezes, nós temos dificuldade, porque entramos no rigor, no relacionamento, começamos a julgar ele, assim como ele nos julga, porque são filhos credores, né, espíritos que nós prejudicamos no passado, em algum momento, que hoje vem exigir de nós alguma coisa, né, apesar de não ser esse o planejamento, né, e são, e nesse relacionamento, nessa troca, muitas vezes nós não conseguimos manter as nossas vibrações mais doces de carinho, então esse filho começa a ser o nosso, espelhar, que é o nosso credor, ser um termômetro das nossas condutas, e a gente entra naquele estado que a gente falou no começo, de legítima defesa, eu preciso me defender, eu começo a criar até uma ansiedade, quando eu vou me encontrar com esse filho, quando eu vou me relacionar com esse filho, parece que tudo parte da ideia de conflito, né, existe também, gente, que a gente está abordando então, agora, a gente abordou, as dificuldades por diferenças, né, que pode ser tanto do filho credor, quanto do filho, que é um espírito com muitas diferenças, de opiniões, de postura, e que nós precisamos aprender a respeitar também, né, mas também existem as dificuldades por semelhanças, gente, que foi o que a gente falou no começo, aí a gente falou, nossa, mas existe dificuldade por semelhanças? Sim. É muito interessante uma colocação que o Emmanuel faz para a gente, sobre a hereditariedade psicológica, e ele fala, porque assim, às vezes a gente vê um filho que parece que ele é igual a gente, né, então ele tem o mesmo perfil psicológico, até os mesmos conflitos, as mesmas tendências, né, e também, por exemplo, Emmanuel traz o exemplo da dipsomania, não sei se vocês sabem o que é dipsomania, eu tive que procurar também, achei muito interessante, né, dipsomania, a conceituação é a seguinte, é o impulso ininterrupto e irresistível de ingerir bebida alcoólica, ao contrário do que acontece com o alcoolismo, os pacientes em geral não se consideram dependentes, além disso o impulso não é frequente, porém ao surgir pode levar a pessoa a beber durante vários dias seguidos, isso é dipsomania, né, diferente do alcoolismo, mas o que o Emmanuel fala? Por exemplo, um pai que tem dipsomania, que é dipsomaníaco, né, dipsomaníaco, e pode ter um filho também igual ao dipsomaníaco, com a mesma tendência, né, e ele fala que, o dipsomaníaco, da onde vem muitas vezes essa semelhança entre o pai e o filho? Ele fala o seguinte, o dipsomaníaco dificilmente bebe sozinho, aliás, ele não bebe sozinho, né, ele não se embriaga sozinho, ele muitas vezes pode estar sozinho dentro da casa, com pessoas encarnadas, mas ele não está sozinho no campo espiritual, ele está em companhia de outros desencarnados, olha que interessante, e aí eles colocam, ele coloca assim o Emmanuel, né, que embora desenfaixados da experiência física, ou seja, um está encarnado e o outro está desencarnado, eles não, esses espíritos que são, também se alimentam ainda dessa mesma tendência, ao álcool, né, desse mesmo prazer com o álcool, né, ele não consegue se desvencilhar desse vício, e ele se sente atraído ao encarnado com esse vício, porque ele encontra ali, através da, dos efluvios, das vibrações daquele que absorve o álcool, a satisfação vibratória que ele está procurando, então ele não consegue beber o álcool desencarnado, mas ele não consegue se desvencilhar desses desejos, então ele se aproxima de quem está encarnado para aurir dele, essas sensações quando ele bebe, né, a gente vê isso em vários livros, inclusive do André Luiz, salvo me engano, Sexo e Destino, fala bem disso, né, o papai da Márcia lá, que chegava em casa, bebia, né, no filme do, do, nunca bebia sozinho, né, no filme do, o Divaldo também tem uma história que o Divaldo conta, né, do, do papai que, ou do homem também, que vivia se embriagando, tinha um processo de, de obsessão, e quando o, o, o Divaldo chega na casa, ele vê lá inúmeros espíritos, que estavam se associando, àquela pessoa que fazia uso do álcool, né, e aí o que que o Emmanuel coloca, ele coloca, ele coloca assim, que, de onde, de onde vem muitas vezes, esse filho que se parece tanto com o pai, nesse vício, né, ele coloca aqui, por mais que os instrutores espirituais, encarregados de cooperar na execução, dos planos de reencarnação, dos planejamentos reencarnatórios, se esforcem, para, é, ajudar nesse planejamento do grupo familiar, nem sempre eles conseguem evitar a intromissão, de um ou mais desses espíritos alcoólatras, ou de psomaníacos desencarnados, que se ajustam às energias genésicas do encarnado, e acabam chegando à condição de filhos. Gente, olha que interessante, estão traduzindo, Emmanuel está dizendo, que muitas vezes, essa aparência de mesma herança psicológica, que não existe, na verdade, né, que seriam só gostos semelhantes, essa herança psicológica, ela não vem nem porque são espíritos, que não são associados do passado, mas do presente, e que colaboram, trocam conosco, experiências de vícios, olha que interessante, né, e que aí, acabam reencarnando como nossos filhos, porque se associam, olha, ele coloca assim, se ajustam eles de tal modo, às forças genésicas, de um dos parceiros do compromisso sexual, que acabam na condição de filhos deles, revelando mais tarde, as mesmas tendências compulsivas, olha só que interessante, né, então acaba que esse espírito, reencarna junto com este outro encarnado, que tem essa tendência, assim como tantas outras tendências, tendências, a promiscuidade sexual, tendências, uma série de tendências, que o espírito tem, que atrai outros espíritos, que se aliam, que também gostam, que sentem prazer e querem renovar essa sensação igual ao encarnado e não podem, sozinhos, no mundo espiritual, desprovidos de corpo físico, esses espíritos se associam a nós e muitas vezes chegam a gente como na qualidade de filhos, tá, então estes que nós estamos tratando agora são os espíritos que têm conosco dificuldades, muitas vezes, por semelhanças, porque daí a gente olha para eles e fala, meu Deus, mas também a mesma dificuldade que eu, eu não queria tanto que o meu filho fosse diferente, que ele não fizesse o mesmo caminho que o meu, que ele não passasse pelas mesmas coisas, eu estou sofrendo, lutando para vencer e não consigo, né, por que será que esse menino puxou para mim, né, e na verdade é um espírito que se atraiu, que se ligou comigo por essa semelhança, né, bom, de qualquer maneira, tudo tem um propósito útil, né, a gente não planeja uma reencarnação e nem também recebe um filho sem nenhum proveito para todos nós, tanto para mim, como mãe ou pai, quanto para o filho que chega, né, então Emmanuel traz assim, por outro lado, não desconhecemos que a reencarnação nos é concedida na face do planeta por recurso de autoeducação, burilamento, evolução e melhoria em nós mesmos, então este espírito e eu passamos a conviver no meio físico, encarnados e juntos vamos nos trabalhar, então ele chega na condição de um agente regenerativo também para a minha existência, juntos vamos viver as agruras das dificuldades dos vícios a que nos unimos e juntos vamos vencê-los também, né, existe também aqueles espíritos que chegam a nós não por afinidades de vícios de agora, mas também que são associados os nossos do passado, são aqueles espíritos que muitas vezes se associaram a gente no poder, na dominação dos outros, nos vícios de toda a ordem, no campo sexual, no campo toxicológico, né, e estando nas nossas, no nosso pretérito, em desajustes, combinam conosco de compartilhar um planejamento reencarnatório para o reajuste, alguns deles, muitas vezes, nós mesmos encaminhamos ao descaminho, nós mesmos conduzimos esse espírito ao descaminho no passado, né, e agora, nós, querendo, né, tentando reajustar a nossa consciência, os nossos pensamentos com a lei de causa e efeito, com o bem, com a harmonia, com as leis divinas, nós planejamos um reencarne com estes espíritos para auxiliá-los agora a retomar o caminho de equilíbrio, né, então também existem as dificuldades pelas semelhanças, então a gente tratou, olha, existem dificuldades pelas diferenças, que aí a gente vai estar falando de aprendizado, de respeito ao diferente, que é aquele filho diferente, filhos credores, que são aqueles que se sentiram prejudicados por nós do passado, existem as dificuldades por semelhanças, que seria essa hereditariedade psicológica, né, espíritos que se associam a nós, pelas semelhanças, pelos mesmos gostos, pelos mesmos vícios, em relações recentes, e existem as afinidades por vícios, dos mesmos caminhos que trilhamos juntos no passado, em outras existências, né, bom, em suma, todos os processos reencarnatórios, como a gente colocou no começo, sempre são para o nosso bem, sempre são para nos conduzir ao processo de equilíbrio, de inovação, nós não planejamos uma viagem para dar errado, nós planejamos uma viagem para dar certo, e a viagem que dá certo ao espírito num processo de reencarnação, é ressignificar, ressignificar as dores, os pensamentos, as ideias do passado, que adoeceram por invigilância das nossas condutas, e agora, alinhadas com a lei divina, esse é o sucesso de um planejamento reencarnatório, tá, nossos filhos são espíritos, nós não geramos o espírito, nós geramos o corpo físico, num processo reencarnatório biológico, ou, assumimos um filho adotivo, não tendo esse filho, o espírito sido gerado junto com o corpo, é um espírito também dos nossos relacionamentos passados, que de alguma forma chegou até nós, seja pelo vínculo biológico, seja pelo vínculo de adoção, chegou até nós porque tem compromissos conosco, ou vai reajustar-se conosco de alguma maneira, né, esse espírito, ele traz uma bagagem de experiências anteriores, né, por conta dele não ter sido, essa alma não foi criada com esse corpo, ele traz bagagens de experiências anteriores, gente, aqui eu quero fazer um detalhinho, né, rapidinho, que a gente já está aí bem avançado, o tema, a gente, eu não tenho a pretensão de esgotar aqui, porque é impossível, né, a gente precisaria de muitos, muitos momentos de encontro para a gente estudar em profundidade maior, mas assim, este espírito, não existe a possibilidade de estar na segunda, terceira reencarnação, tá, eu sempre falo isso, gente, nós estamos num tempo de, entrando na era do sentimento, tempo de amadurecimento espiritual, né, Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que nós estamos na maturidade espiritual, então assim, a gente já passou a infância, gente, já passou a adolescência, né, o espírito da verdade fala que a distância entre o animal e o homem é quase a distância entre o homem e Deus, e que os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, princípios espirituais, então, imaginem o tamanho da jornada que a gente já fez, né, é uma ilusão a gente acreditar que a gente está na terceira reencarnação e que na outra a gente foi Cleópatra, rainha da Inglaterra e agora Juliana, não é, né, a gente já tem uma bagagem gigantesca, e quem é o nosso filho? Um espírito como nós, com uma bagagem imensa, com um patrimônio moral que marca a individualidade dele, então, a gente recebe um espírituzinho como filho que tem todo um passado, que tem toda uma história, que tem uma individualidade que vai se revelando aos poucos, mas qual é a influência, então, da educação dos pais? Emmanuel traz pra gente que os pais podem imprimir reflexos, os pais e os mestres podem imprimir reflexos à nova chapa cerebral deste filho que está encarnando, deste espírito, nós podemos imprimir novos reflexos, este espírito chega com todo o seu conhecimento, com todas as suas memórias, suas bagagens anteriores, entorpecidas, pra que a gente possa contribuir no desenvolvimento de novas ideias, de novas memórias, de novos valores, que vão sustentá-lo quando ele despertar a consciência espiritual dele nessa reencarnação, e trazer à tona muito da sua individualidade, do seu patrimônio moral que ele já construiu até agora, né? Então, aos pais, cabe esse processo de conduzir este espírito às novas ideias, né? Nós precisamos sustentá-los com abnegação e ternura. Isso vai exigir da gente sacrifícios, muitos sacrifícios, né? Muitas vezes, sacrifícios do nosso próprio interesse, né? Gente, uma coisa que eu observo é que muitas vezes a gente... Eu já vi muito isso acontecer, tá? Eu vigiei um pouquinho também na educação dos meus filhos de reprimir a criança ou o adolescente na frente dos outros e ele se sentir absolutamente humilhado, né? E qual o meu alvo quando eu faço isso como pai ou mãe? Será que eu estou querendo realmente orientar o meu filho? Será que humilhá-lo, né? Ou repreendê-lo diante dos outros e colocá-lo numa situação vexatória é realmente educá-lo? Será que eu atinjo o propósito? Né? Será que eu não atingiria mais facilmente, mais eficientemente esse propósito tratando com ele isoladamente, dentro do meu lar, de espírito pra espírito, com amor, com... Né? Será que eu não estou alimentando o meu ego de querer parecer para o mundo uma excelente mãe ou uma excelente pai? Quanto do meu egoísmo está nessa relação? Por isso que exige da gente muito sacrifício, porque a gente não é espírito puro, nem espírito de luz pra ser pai e mãe. Nós somos pai e mãe do jeito que a gente é. E aí a gente precisa se trabalhar pra poder dar alguma coisa, né? Enriquecê-lo de educação, de trabalho, dignidade, alegria. Muitas vezes no silêncio, né? No nosso silêncio é que nós vamos encontrar o certificado de que nós cumprimos com o nosso dever. Porque às vezes o filho não vai conseguir, apesar de todos os nossos esforços, se renovarem ideias nesse processo encarnatório. Mas a gente vai estar recebendo na própria consciência, no silêncio da nossa consciência, o certificado de que nós cumprimos o nosso dever. Mas isso existe esforço. Esforço de indulgência que a reencarnação nos auxilia ao estudo da doutrina espírita através da reencarnação nos auxilia a compreender. Gente, eu vou contar rapidão pra vocês um caso que está lá na revista Espírita de 1866, de fevereiro de 1866, falando sobre o caso do naufrágio do navio chamado Borristanan. Acho que é assim que é a pronúncia, tá? Borristanan. Teve um naufrágio e nesse naufrágio desse navio as reportagens da época contam que na hora que o navio estava afundando tinha um padre, o padre tinha aproximadamente 250 pessoas ali praticamente lutando contra a morte. O navio afundando era sabendo que iam desencarnar, afogadas, mulheres chorando, pedindo ajuda, crianças, homens desesperados e o padre fazendo ali, encomendando as 250 almas, a sirene do navio tocando. Então, imagina o desespero que vai dando naqueles espíritos que estavam ali na iminência do desencarne. e aí um homem que estava querendo, estava ali na iminência do desencarne, ele estava armado. Ele puxou a arma do terno e ia se matar e ele só não se suicidou com a arma porque ele foi impedido pelos companheiros que estavam ali dentro do navio. E aí levantou-se diante dessa notícia, uma grande discussão, nossa, mas o espírito estava na beira do desencarne, por que ele foi procurar o suicídio? Se ele ia morrer de qualquer maneira, para que antecipar isso? Então, um espírito, na revista Espírita de 1866, através da médium Delany, um espírito de São Bento se manifestou dizendo o seguinte, gente, não vamos julgar o comportamento deste homem que tentou o suicídio. Por quê? Porque ele, na iminência do naufrágio desse navio onde ele estava, veio à tona em emoções e em sensações. Apesar da memória consciente não acessar os fatos do passado, mas veio as emoções, nas emoções uma repulsa instintiva da água. Por que veio essa repulsa instintiva da água? Porque já era a terceira vez que ele desencarnava nesse gênero de morte, nesse gênero de desencarne, ou seja, afogamento. E nas duas outras vezes anteriores, ele desencarnou por afogamento em razão de suicídio. Então, como a gente já estudou no livro dos espíritos, o espírito quando ele se suicida, ele chega no mundo espiritual ainda revivendo e retomando muitas dores decorrentes deste evento morte provocado por ele mesmo. Então, ele tinha memórias muito difíceis, memórias muito sofridas do desencarne através do afogamento. e quando ele se viu na iminência de retomar todas aquelas sensações, apesar dele não recobrar conscientemente o passado, ele sentiu aquele pavor da água, pavor instintivo, e aí ele sacou o revólver para se suicidar, para tentar evitar a terceira vez nesse mesmo gênero de morte, de desencarne. Então, quem são os nossos espíritos? São os nossos filhos são espíritos que têm muitas memórias, memórias como essa, por exemplo, deste espírito que é trazido à reflexão em 1866. A gente não sabe por que os nossos espíritos têm uma ou outra tendência, uma ou outra inclinação, um ou outro comportamento antagonista a nós, que muitas vezes nos traz tantas dificuldades. A gente desconhece esse passado. O que a gente não desconhece é o grande compromisso que nós temos com esse espírito de amor, de ensinar. E um ponto importante que o Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida na lição Filhos, para a gente refletir sobre esse processo de ensinar, é que a gente não consegue conduzir os filhos aonde a gente não for. A gente precisa se elaborar intimamente. Nós não nos tornamos espíritos puros para sermos pais, mas nós precisamos nos esforçar pelo nosso autoburilamento para bem educar e cumprir o compromisso assumido como pais. O Emmanuel traz assim que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata. Ou seja, a postura e a palavra, o que o espírito construiu de verdade, ele vem vibrando. Às vezes, a gente fala para um filho, filho, olha, eu estou falando isso por amor, mas na verdade a nossa postura interna, a nossa vibração, as nossas palavras vêm repletas de uma vibração de rigor, de julgamento, de cobrança, de exigência, de incompreensão com aquele espírito. Quando aquele espírito demanda de nós os nossos laços, a nossa expressão mais feliz, mais amorosa, né? É aquele espírito que precisa de mim a renúncia, o esforço, o desafio no devotamento. Esses filhos diferentes precisam de mais amor. esses filhos que nos trazem antagonismos e dificuldades precisam de mais amor, tá? E a prece é um grande recurso para o pai e para a mãe. Muitas vezes, o conjunto dos nossos discursos não é capaz de demover um filho de uma ideia doente, ou não é capaz de conduzir o nosso filho porque as nossas palavras ainda são repletas de outra vibração, porque elas são produto daquilo que nós somos internamente, elas vibram, como Emmanuel colocou. E aí, o que é que eu faço se eu não conseguir ainda me elaborar? Prece, nenhuma rogativa a Deus, ela fica desacolhida ou esquecida. Deus escuta todos os nossos pedidos, sobretudo aqueles que vêm em benefício dos outros, em experiência de abnegação. Eu não estou dando conta do meu papel de pai e mãe, oro pedindo a Deus, me ajude a ser mãe, me ajude a ser pai e me ajude a conduzir este espírito que o Senhor me confiou. porque eu tenho um compromisso com esse espírito e essa é a única certeza que eu tenho. Não é à toa que recebo um filho que me traz tristezas, que me traz dificuldades. Existem os filhos que me trazem muitas alegrias, muitas afinidades, mas é sobretudo aqueles que me trazem dificuldades que existe um trabalho prévio, já planejado, que precisa ser concluído através do processo reencarnatório. gente, vamos encerrar por aqui, ainda tem mais muita coisa para a gente falar, mas depois a gente faz outras abordagens em outros momentos, tá bom? Por hora era o que eu tinha para trazer, tem algumas outras questões também como filhos diferentes, depois deem uma olhadinha no livro Os Mensageiros que tem a história da Dona Isabel que cuida dos filhos de forma diferente porque os filhos são diferentes. Uns ela pode sentir-se como amiga, outros ela precisa arrepreender mais firmemente que é o papel de mãe e que há muitos outros recursos também, gente, que eu convido vocês a buscarem, a procurarem para nos auxiliar a sermos pais, pai e mãe como espíritos conscientes desse planejamento reencarnatório, buscando todos os recursos de conhecimento da psicologia, da filosofia, da educação para auxiliar estes espíritos que nos foram confiados. que Jesus nos abençoe e vamos para a nossa prece final. Vamos lá? Fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, querido mestre de Jesus, Deus pai amoroso, nós agradecemos a oportunidade que temos neste momento de refletirmos sobre os compromissos maravilhosos a que o Senhor nos convida, meu pai. Nossos filhos, hoje sabemos que são espíritos e são espíritos para amarmos, para exercitarmos a paciência, a tolerância, a indulgência, a compreensão, o amor incondicional. São espíritos que nos chamam ao reajuste, que nos chamam a novas ideias, que nos chamam a retidão, para que a postura e o exemplo superem muito qualquer palavra que nós tenhamos. Ajuda-nos, pai amado, a sermos pais. ajudam-nos na nossa infância espiritual a assumirmos esse compromisso com esses espíritos, no exercício mais belo do amor. Ajuda-nos, Senhor, neste mistério. E te pedimos, pai amado, que neste momento as vibrações mais felizes de cada um de nós, sobretudo daqueles que podem doar, porque estão no momento de doar, possam chegar a todos aqueles que estão no momento de receber, precisando de amparo, nos lares onde as dificuldades assolam os relacionamentos, onde grandes ódios do passado vêm à tona através de comportamentos agressivos injustificáveis no presente. Leva, Senhor, as nossas vibrações de amor, leva a calma, a paciência para respirar antes de responder, evitando assim muitos males. Leva, Senhor Jesus, a todos os lares da terra, a concórdia, a união, a paz, o reforço ao nosso patrimônio interno, do qual nascemos imbuídos, constituídos, trazemos como patrimônio moral do passado para os compromissos que assumimos nessa reencarnação. E força no Senhor, na paciência, na compreensão, na esperança de que tudo, tudo dará certo em algum momento. Tudo alcançará, todas as relações alcançaram o amor. Leva também, Senhor, um pouco desta paz e deste momento de reflexão a todos os hospitais, onde há dor, aos trabalhadores reforçando as energias de renúncia ao próprio bem-estar em prol de cuidar dos outros. Leva aos presídios, leva aos moradores de rua que nada tem, Senhor, e que muitas vezes se expõem para poderem comer, se expõem aos riscos da pandemia. Leva, Senhor, onde houver dor, esperança e renovação. e entra nos nossos lares, Senhor, nos ajudando nos nossos compromissos, iluminando cada cômodo da nossa casa, para que possamos, por nossa vez, mantendo essas vibrações, tornar o nosso lar o local de amor e de renovação que planejamos construir na terra com os espíritos que vieram no nosso grupo familiar. obrigada, meu Deus, obrigada, querido Jesus e amigos espirituais que nos assistem em todos os momentos da nossa vida, desde o planejamento até o retorno ao mundo espiritual. Que assim seja. Boa noite, pessoal, obrigada pela oportunidade, relembrando as nossas lives, né, de segunda às 20 horas, quintas, às 14, sextas, às 19, domingo, às 10 da manhã. Além dos evangelhos de terças, quartas, quintas e sábados, né, tem os evangelhos também à noite. E lembrando que nós continuamos dentro da nossa casa espírita do Irmã Francisca, aqui de Sorocaba, que tem um pessoal que às vezes está assistindo de fora, nós continuamos com os nossos trabalhos de assistência, porque a fome continua, apesar do isolamento, da pandemia, e no nosso, na nossa página do Facebook do Cefif, nós temos orientações de como essas assistências são prestadas. Continuemos, então, continuando, dando seguimento ao nosso trabalho de amparo àqueles que necessitam mais. Um forte abraço, um grande beijo, muito obrigada, gente, por estarem comigo. Eu sinto muita alegria de ver aqui as mensagens de vocês, muita alegria de estarmos juntos, de saber que eu não estou sozinha. Quando eu estou aqui gravando na frente da camerazinha, eu só vejo uma luzinha aqui na minha frente, mas quando eu vejo as mensagens de vocês aqui, eu vejo o quanto é gostoso a gente se encontrar, o quanto eu não estou sozinha, o quanto a gente está pensando junto, vibrando junto. Muito obrigada! Beijo imenso, fiquem com Deus, na paz de Jesus, até a próxima!